E aí, gente, sou do Nintendo, aqui quem fala é o Rafael, estou aqui com a Ana, e hoje preparem-se para o último episódio de Mario Kart 8 Deluxe. E eu entrei no modo errado, eu botei no verso, é do Grand Prix. E hoje eu vou ter que alterar o carrinho porque não dá pra fazer aquela curva da Railroad com aquela moto. Eu peguei o melhor handling com a Rosalina, senão não vai dar. Então eu ajustei já a Rosalina e vamos para a última cup. Vamos ver no que vai dar. Vou até usar aquele pneu azulzinho que é o padrão porque tem vários terrenos diferentes nessas fases. Aí o pneu padrão meio que ele funciona em todos os terrenos, né? Não é legal que esse carrinho aqui, se eu não me engano, nem é inspirado no Mario Kart clássico, né? Do Nes, o carrinho de canos. É? É. Ele tem uma aparência bem parecida. Eu perdi bastante velocidade por escolher esse carrinho, mas em troca eu ganhei bastante mobilidade. Que essas fases aqui, pra fazer essas curvas, eu preciso. Então, você já sabe, quando vocês forem jogar no zero de cilindrado numa fase muito difícil. O pitch por mobilidade. Vamos ver se minha teoria vai dar certo. Nossa, eu tô batendo em tudo. Pelo menos você não tá grudando em tudo, né? Igual você fez nos outros episódios. Nossa, esse carrinho desliza aqui é uma beleza. Ó, que tranquilo. E o freio dele funciona diferente da moto. Até que a Rosalinda ficou bonitinha nesse carrinho pequenininho. Nossa. O que eu falei, eu fiz uma curva errada. Ai, entrei dentro do raio e não levei. Nossa, eu tô muito longe. Tomara que eu continue assim nas outras pistas. Tava segurando um raio. Perder um raio pra um raio é triste. Ah, parede. Nossa, eu consegui sair da parede. Se fosse qualquer outro veículo, eu teria entrado na parede. Tava plantando feijão até hoje. Ai. Que da hora. Agora que eu percebi que o motor do carrinho fica azulzinho também, quando ele vira o pneu. Vambora. Nossa. Poder fazer curva faz uma diferença na pista, hein? Yo, passei. E a Ana só no míssil. Vamos me chegando por trás de você. Nossa, já saiu no drift. Vai, míssil, míssil, míssil. Ah, eu acho que pegou também. E não acertou ela. Vou deixar você passar. Ok, começamos bem. Vamos para a próxima. A Ana não foi muito bem. Como ela tinha previsto no episódio anterior, que ela ia mal nessa cup. Eu previsto? Previo. Memória da Ana é uma virtude. Eu tô de seu chato. Então, fica a dúvida. Fala aí nos comentários antes da gente terminar o... A cup de três estrelas. Vai liberar o Mario ou alguma coisa por terminar o... Dezendo cilindrada tudo três estrelas? Vale pesquisar, hein? Tem que chutar. Tem o Mario dourado pra liberar. Tem ainda umas peças de carro dourado pra liberar também. Será que alguma coisa eu acho que vai liberar com 10 mil moedas, igual era no Wii U. Deixa eu até chegar 10 mil moedas. Vai demorar. Nossa, esse carrinho que eu fiz aqui... Essa combinação que eu fiz aqui ficou muito boa. Mas quando eu lembrei que tinha um inscrito meu que pediu pra fazer um vídeo sobre combinações dos carrinhos... Na verdade, eu só fazia milhões de combinações. Você tem que controlar mais pelas barras mesmo. Fica até um problema. Dava pra fazer um carrinho melhor que esse daqui. Dava. Só que o pneu era muito feio. Eu preferi perder um pouco de mobilidade pra ficar o carrinho mais bonito. Eu gosto de cuidar da aparência do carrinho também. Eu ia andar com... Com um carro com uma roda que parecia uma burquinha. É, também que dois em cilindrado é o que mais importa mesmo, a mobilidade. Ai. Com uma pena. No Wii U a moto do Link era mais... O freio lá funcionava melhor. Então dava pra você fazer as curvas. Mesmo com a moto... A moto acelerada do Link. Mas... Mas não cai pôr na de ferro, né? Mas... Nossa, eu tô muito longe. Ah. Você pegou as moedas. O que aconteceu? Nossa. Eu joguei um coisa, voltou e pegou a menina que passou na minha frente. Bem na hora e era pra pegar eu. Nossa, que sorte. Você tá com um míssil. Não tá mais. Uh. Ainda pegou. Ainda recuperou um cogumelo ainda. O cara tá com mais um raio na mão ou pressão minha? Meu Deus. Ah, ô louco. Olha isso. Nossa, todo mundo passou. Passou a fase inteira. Só não passou a Daisy. Tudo bem, ninguém lembra da Daisy. Nossa, coitado. O que eu tava falando? Verdade. No Wii U, o... Não sei por que o freio funcionava melhor. Aqui eles, tipo, pioraram o freio pra ficar mais difícil. Nossa. É... Mudou completamente a forma de jogar do Z de cilindrado. Ficou muito mais difícil. Se falaram, essencial usar o freio. Agora nem o freio mais funciona. Nem a máquina consegue fazer as curvas. Tem hora, você vê elas caindo no buraco. Meu Deus, freio demais. Nossa, esse carrinho aqui foi com freio forte demais, até. Aqui é bom. Mas com saudade de um freio que funcionasse. Isso, tô em primeiro... Nem vi que é a hora que eu passei, mas tudo bem. Ui. Eu gostei do carro, que ele abre um pouquinho mais a visão pra fazer a curva. Nossa. É difícil ver pra frente com o monto. O amor, você tá aí ainda? O silêncio? Eu tô pensando num... Num negócio aqui. Você tá pensando no Splatoon que tá pra chegar. Hã? Você tá pensando no Splatoon 2. Não, eu tô pensando numa continha de matemática que postaram no Face. Aí sim, eu tô jogando Mario Kart e ainda pensando em outra... Ai, em Casca Azul. Ai, em Casca Azul. Fim pensando em outra coisa ainda. Pô, eu perdi essa banana. Deixa eu pegar um item, né? Ei, meu Deus. Tinha que aparecer, né? Se tivesse uma buzina, eu já tinha perdido também. Ai, meu Deus. Ainda pegou de dois itens, acho que eu não ia pegar. Ei, fui pro lado errado. Ah, eu caí. Ainda tô longe. Oh! A gente deu um gás ali do nada. Mergulhar nessa lava, hein? Só que não. Vambora. Eu peguei na quina ali de novo. Vamos embora, moeda. Vambora. Passei. A Ana só nos... Tá muito louca aqui nas paredes. Fogou mesmo? Ah. Eu disse que é errada. Você não devia ter soltado o Drift. Corre o míssil. Corre o míssil. Nada ganhando cogumelo. Nenhum míssil. Ai, meu Deus. Agora vamos para a minha fase que eu mais gosto. Gostava. Não sei. Quando o Freio funcionava, ela era boa. Agora, nossa, essa fase tá muito chata. 200 cilindrado nela. Tá triste. Vamos ver se o carrinho maravilha funciona. Riozo... Não sei se vocês sabem, mas... O personagem fala que tá ligando o pneu. Que a Rosalina fala. Riozo... Ah, meu Deus. Tá quase. Ah, me empurrado. Nossa, o Lacto me voltou bem pra trás. Não! É. Começamos da pior maneira possível. Mas antes agora do que depois. É. Não dá pra recuperar, né? Nossa, olha. Agora vai que todo mundo começa a cair também. Ah, mas... Ai, caramba. Vai fora com essa piranha. O duro de pegar cogumelo nessa fase... Cogumelo não é ruim. Não serve pra nada. Não. Serve. Mas você tem hora pra usar aqui. Esse que é o problema. Ah, fica pra você. É o casco verde, não. Ih, eu peguei outra turbo. Mini turbo. Outra mini turbo? É. Nossa, olha que eu finalmente consegui fazer essa curva. Uma vez. Tantas vezes que eu já tentei fazer essa curva. Eu não consegui. É pra ter feito, né? Eu me embananei. Se tivesse limite de usar o freio, eu teria perdido o limite ali. Porque eu simplesmente... Eu acho que eu pisei mais no freio do que o acelerador. Pra fazer aquela curva. Ó. Desce roxão. Tem alguém atrás de mim. Por que eu fui jogar bem na hora do casco vermelho? Nossa. Nossa, bom que tá todo mundo se acertando. Vocês podem ficar aí brigando de boa. Eu só vou ali e já volto. Vou esperar vocês ali na chegada e já volto. Ai. Vem em mim. Nossa, cai de novo. É muito peré, mano. Vamos, bora. Somos no primeiro lugar. Aleluia. Passei. Não é que o carrinho deu certo mesmo? Ah, tadinha da Ana. Tá em último. Ô, louco, você... O Lacto desapareceu, você viu? Foi um bug. Ah, mas claro, né? Que eu tinha que fechar uma série mostrando um bug. O que mais eu faço é mostrar bug, né? É, eu odeio essa fase, eu odeio essa fase. Ó, o turbinho. Uma fase mais querida. Ah, você quer pegar. Você não ia usar a estrela? Ah, não serve pra nada aqui. Não, a estrela não ajuda você a virar mais fácil. Não serve pra nada. Não, dá certo. E finalmente conseguimos enar tudo. Três estrelas. Agora tem os créditos. Que legal que essa Rainbow Road, ela puxa os créditos. Acho que tem a pontuação primeiro, né? Vamos ver o que vai liberar. Esse carrinho que eu fiz ficou bom fazer drift. Não parei, você vai fazer um pouso no ar. Três estrelas. O que que vai liberar? Um novo personagem. Ele liberou o Mario, pelo jeito. E agora tá os créditos. Essa cup é tão sem vergonha que até a... O troféu é uma vadia. Tá mostrando a bundinha. Por que a bundinha? Porque a saia tá subindo. Não, mas quando é uma gola de princesa, amor. Que nada, uma saia, amorzinho. É uma gola de princesa, assim, levantado. Porque lá é uma saia. Então tá, né? É, é gola de princesa não. É mais gola de rainha, na verdade. Ah, gente... Eu vou esperar os créditos passar pra gente poder ver o... O... Qual o personagem liberou. Que eu quero ver. Que eu não... Eu não vi ainda esse novo personagem. Agora que a gente conseguiu zerar, finalmente... Nossa, finalmente. Mais um jogo que eu zerei no Switch 100%. Tava louco pra zerar esse jogo pra ser um dos primeiros. Será que eu já zerei Zelda também, né? Sem os coró que não conta como 100%. Então, né? Mas enfim. Enquanto a gente tá esperando aqui nos créditos e vendo essas cenas maravilhosas. E os nomes dos designers e os blá 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 passando. E... Eu tenho que agradecer muito o pessoal aí que deu apoio nessa série. Foi muito bom mesmo o apoio que o pessoal deu. O pessoal acompanhou firme e forte. A gente comentou. Gostou muito das zoeiras. Então... Agora a gente tá desfrutando dos créditos. O final do jogo. Ah, eu te agradeço a Ana também por ter participado, né? Participou da série inteira. Ajudou a gente. De nada. Acho que você ia falar. Ajudei. Ajudei pra caramba. Ah, ajudei, né? Foi moral. No meu jantinho, né? Péssimo. Coitado. É tão legal quando você vê a cena do Lacto passando nos lugares. E você consegue ver... É... Por um ângulo que você não tá com a câmera. Tipo... Quando você consegue ver que o cara tá de ponta cabeça ou de lado. É muito legal. É, tipo essa cena. Nós vemos que o personagem tava de lado e virou. É mó massa. Mario Kart 8 no Wii U já era bonito. Mas no Deluxe melhora mais ainda. Colocaram um monte de partícula e desenho e tal. Ficou muito bom o jogo. Eu tô esperançoso pra saber como que vai ser o Mario Kart 9, né? Possivelmente o Switch vai receber um, né? Eu também... Ah, certeza. Certeza, né? Ah, já sei. Uma pergunta legal pro pessoal responder nos comentários. O que que mais eles poderiam inventar pra colocar no Mario Kart 8? No Mario Kart 9, no caso. Tem os itens, tem, né? O básico que todo mundo conhece. Nesse que eles inventaram esse antigrafitacional aí. Que você consegue andar nas paredes e tal. Que... É... Ajuda na imersão do jogo. Não altera tanto, assim, a jogabilidade, né? Porque você nem nota que às vezes você tá com a tua cabeça. Mas... O que seria de legal deles pôr no 9? Pra ficar diferente. Crazy 9. Não, o Crazy 9 vai ter, né? Ou não, né? É muito chato esse Crazy. É, a Ana é a melhor pessoa do mundo pra usar o Crazy 8. Ela simplesmente spama o botão e tá usando tudo. Nos clipes, você olha os pessoal passando aí, bro, deixa todo mundo feliz, gente boa, né? A jogada de cilindrada, a sua fase. Eu não entendo, nem a máquina consegue virar. Eles deixaram o freio de um jeito tão difícil de usar, meu. E eu acabei de descobrir um negócio. Quando o carro tem melhor handling, ele tem melhor freio também. Ah, é? É. É, porque esse carro aqui eu foquei um pouco mais em handling. E o freio dele tá, tipo assim, três vezes melhor que o da Motolink que eu tava usando. Nossa, coitado do Luigi. Legal isso aqui, ó. As marcas de... Olha, tem todas as cups ali, que legal. As marcas que foram... Fazem parte do... Do evento Mario Kart, né? E aqui é como se ele fosse considerado um evento com várias marcas patrocinando. É mó legal. Mario Kart 8 Deluxe. Ah, mudou as imagens. Mudou? Oh. Que massa. Que da hora. Ah, então ainda pesquisaram que os outros personagens começam a aparecer e falar? Interessante. Vou só entrar no single player aqui rapidinho. Vamos ver que personagem que liberou agora. Fiquei curioso. Ah, o Golden Mario. Realmente, liberou o personagem mesmo. Mas tinha lugarzinho ali? Não. É, foi junto com o Metal Mario. Ah, tinha o Metal Mario ali. Tinha o Metal Mario. Daí agora você vai escolher os dois, ó. Ah, tá. Metal Mario. Ô, caramba. E o Golden Mario. Tem como você... Será que ele é da mesma cor do carro? Ia ficar legal fazer o... Nossa, olha que legal. Dá pra você fazer o carro inteiro dourado. Só que eu ainda não liberei o pneu dourado. E nem a asinha ainda. Tem que pegar uma que tem que conseguir mais moedas. Só falta isso pra liberar tudo, mas... Enfim, a gente pode ver que agora estamos com todos os troféus, em todas as cups, com três estrelas. A gente pode considerar isso como a gente ter zerado 100%. Só falta pegar mais moedas, mas isso aí a gente perde o tempo jogando online. Qualquer lugar conta com moedas. Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço pra todo mundo que participou aí da série, que ajudou, que deu força, que deu like, que escreveu, que compartilhou. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima. Até a próxima.